E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra nós aí, demorou? E aí, amor? Vamos falar sobre a participação do Pablo Marçal, mais uma das terceiras vias deste Brasil varonil. Ai, meu Deus do céu. Galera deu risada com ele, hein? Caraca, comeram ele com farinha, que suco. Faz 15 dias, faz 15 dias, faz 15 dias que todo dia, porque assim, enquanto eu tô fazendo a live aqui, de vez em quando eu consigo olhar as mensagens aqui, principalmente quando passa o parceiro do canal. E aí sempre tem um pra falar assim, Negão, você viu que o Pablo Marçal vai se candidatar a presidente? Discorra sobre isso. Exatamente. Agora está formalizado. Esse dia chegou, esse dia chegou. Está formalizado, sim, a candidatura dele, já é sim a terceira via, já que Moro se retirou. Quem mais? Moro se retirou e os outros, agora a Pablo assume. E aí eu gostaria que vocês vissem, só que o pessoal do Marçal deu uma aloprada nele, né? Vamos ver. Vamos ver depois do parça. Trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão, o canal do Fábio Canuto, o canal que fala de vida espiritual, baseado nas escrituras, que como eu já expliquei pra você, ele pega o que acontece no seu dia a dia e te mostra como isso está localizado lá na Bíblia. Olha só quantos vídeos ele tem aqui falando de vida espiritual, falando sobre a Bíblia, falando sobre os ensinamentos das escrituras. Dá uma chegadinha aqui no canal do Fabão, vem aqui no último vídeo dele aqui, ó, o que é a casa de Deus, faz o seu comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? Link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, Mo, finalmente, chegou o dia. Vou ter que discorrer. Discorra sobre Pablo Marçal. Sobre Pablo Marçal. E eu vou te ajudar a discorrer sobre ele, porque ele foi hoje lá no Morning Show. Deixa só o meu Facebook abrir aqui que eu vou te mandar. Temos a minutagem aqui. Tem a minutagem. E rolou treta, rolou treta, treta, né? Treta. Rolou zoeira lá em cima dele. Chegou um ponto. Até o cara do Hervix lá. Ele conseguiu fazer até o Guga Noblá parecer... Não, eram todos contra Pablo, Alessandro. Não, quando chega o ponto do Guga Noblá, falar uma coisa, mandar uma dentra, porque o convidado... Isso, ele falou, vamos aproveitar que você tá aqui e me tira essa dúvida aqui sobre esse episódio que aconteceu. A minutagem aqui, Alessandro. Vá lá pros 18 minutos e 42. 18 minutos e 42. Vamos dar uma olhadinha aqui, que é o nosso querido Pablo aqui, ó. Pablo no Morning Show. Eu não sei como me perguntaram pra ele sobre aquele episódio lá de levar o... Perguntaram, perguntaram. O pessoal... Perguntaram ali... O pessoal lá pra montanha. Fez que não ouviu. Cadê aqui? Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que é o minuto mesmo? 18 minutos e 42. 18 minutos e 42. Exatamente. Vamos cair de paraquedas na pergunta do Noblá. Do Guga Noblá. Isso. Caramba. Aí depois emenda com a Drilis e com o restante do povo. 18... Aqui. Fazistas que testaram e chegaram a essa conclusão, então... Tá. Alguém precisa chegar no Guga Noblá e falar o seguinte. Guga. Segurar o Guga pela mão aqui, ó. Falar assim. Pelo amor de Deus, corta esse cabelo. Ele deixa só um... Porque tá feio. Tá ridículo. Tá feio. Tá ridículo. Parece que foi você que cortou. Tá zoado. Corte essa merda. Tá ligado? Eu tô tranquilo, como você também, com relação à eleição. Agora, Pablo, pra misturar um pouco esse seu lado político também com a sua história de vida que as pessoas não conhecem. Tem um vídeo seu muito polêmico, né? Que você tá numa igreja orando, fazendo lá a sua oração e você pede pra uma mulher, uma cadeirante, você faz uma cadeirante levantar da cadeira. Você tenta fazer uma cadeirante levantar. Você chega a ajudá-la a se levantar. Então fica a pergunta, um pouco brincando com isso. Se você não conseguir virar presidente da república, você vai virar um novo Jesus Cristo, um Jesus Cristo 2.0, um novo profeta que faz milagres? Aí respeito zero com Jesus, né? Já começa por aí. Pois é. Respeito zero com Jesus. Luga, isso te incomoda? Você é o primeiro jornalista que faz esse tipo de pergunta. Isso te incomoda? Olha, me incomoda ver uma pessoa pegar um cadeirante e fazer aquilo que parece pra mim impossível, né? Você é cristão, ô Gudo? Mas tá acontecendo, ô Gudo, só um pouquinho. Enfim, eu não vou julgar, eu quero só entender assim. Então, ele vai entender. Porque você pegar uma cadeirante, me parece muito apelativo, entendeu? Entendi. Me parece, sem dúvida, muito apelativo. Só um pouquinho. Guga, só me responde que eu já... ...que não consegue fazer milagre. Eu já te respondo. Você é cristão? Eu sou judeu. Você é judeu. Ah, agora explicou por que ele não tem toda essa manha com Jesus. É o seguinte, judeu acredita em milagre? Não, desse tipo não. Ah, desse tipo não. Primeiro, então, você não é judeu, porque o judeu pratica milagre. Existe judeu ou ateu, você sabe, né? Ah, então... Judeu ou ateu? Então, ele usa o judaísmo só como uma seita. Judeu é um povo, velho. Só pra ter umas influências. Ele só quer ser judeu pra falar assim, aí, irmão judeu, vou abrir uma loja, me ajuda com os clientes. Ai, caralho. Você é judeu ou ateu? Judeu é um povo. Então. Eu acredito em milagre, mas você fez um milagre, Pablo? Não, deixa eu resolver com o Guga e a gente fala. É o seguinte, então você também é ateu, ô Guga? Não, eu sou judeu, que eu acredito em algumas coisas do judaísmo, mas jamais acreditaria. Ah, sério, não tem uma parte melhor que essa, não? Não, calma, segue aqui. Essa é a boa? O Guga, você assistiu o vídeo, eu fiz o milagre? Você faz milagre? Ô Guga, você assistiu o vídeo, eu fiz o milagre? Ô Guga, porque senão não tem milagre pras pessoas ouvirem. Mas ele que tá me perguntando, Pablo. Vamos lá. Pô, é proibido fazer pergunta pra jornalista, Guga? Não, mas eu só tô respondendo. Você assistiu o vídeo? Você, Guga, você assistiu o vídeo? Assisti. E o que que você viu no vídeo? Conta pra todo mundo. Eu vi você pegar uma cadeirante, tentar levantá-la e passar essa impressão de que você tava ali e ela... Ela levantou? De sofrimento. Ela levantou? Não sei se... É, com o seu apoio, né? Ela levantou ou não? Chega a se levantar de leve com o seu apoio. E aí ela voltou e sentou? Coloco ela de volta. Ela voltou e sentou? Sim, mas... Então tá resolvido, né? Não tá resolvido, né? Qual foi a sentença desse vídeo? Qual foi a sentença? Ai, meu Deus. Olha o Abrilis. Você fez o milagre da cadeirante levantar e andar? Amigo, o Guga assistiu o vídeo. Não, não, não. Eu não vi o vídeo e eu... O brasileiro merece se fuder, sem maldade. O brasileiro merece. Olha, puta que pariu. Que merda, velho. Que bosta. Não, o restante... Vai aí, agora o Abrilis. Pra onde? Tem mais além disso. Pode seguir, pode seguir. Eu leio com o jornalismo. Eu quero... Olha os meus olhos. Você fez uma cadeirante levantar e andar? Eu sabia disso. Vamos fazer o seguinte? Entra nos meus stories. Aí já passou a rota dele. Aí o cara já passou a rouba dele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que aconteceu nessa história? Olha, eu sou cristão. Vou te explicar. Tinha uma cadeirante que não andava. Você falou, levanta, te anda. E ela ressuscitou. E ela ressuscitou. É, dá-lhe. Você faz milagre. Você vai fazer um milagre de melhorar o Brasil? É nessas horas que eu não estranho o Lula estar concorrendo. É nessas horas que eu falo, não, tá normal. O Lula estar concorrendo, tá normal. Porque, mano, é isso. O Brasil é isso aí, ó. Você quer saber o que é o resumo do Brasil? É isso aí que você tá vendo aí. Essa vibe do Brasil é isso, ó. A vibe do Brasil. E nessas horas eu olho pro Lula e falo, quer saber? Tá certo o Lula estar concorrendo. Porque é, olha isso, velho. Obrigado. Deus do céu. Você faz aleijado andar e faz o Brasil melhorar? Fala pra gente. O que é isso, mano? O meu respeito aqui é todo o PNE do Brasil. São milhões, né? São pessoas com necessidades especiais. Eu acho que aqui já começou a ficar num tom cômico o assunto. Não, mas... Deixa eu terminar de falar. Vai lá, querido. O que é o problema do Brasil? O problema do Brasil que... O problema do Brasil que... Ó, as pessoas... As pessoas precisam parar de fazer esse negócio nos dentes. Já começa por aí. Um dente muito branco, né? Porque é um dente que foi pintado com líquido e paper. Isso já tá estranho. Ninguém nasce assim. Olha. Isso, pra mim, já é o primeiro passo que as pessoas têm que dar. Outro. Segundo. Parar de fazer tanta tatuagem também. Tá esquisito já. Já tá ficando esquisito. O Brasil, ele desinvadiu a eleição do Brasil, aí ele pegou um assunto aleatório, falando de cadeirante. Quem tiver curioso... Mas isso passa o seu perfil. Passa no meu arroba. Pode passar no seu perfil. Você entendeu o seu perfil. Meu perfil é uma pessoa que fala que faz milagres. Eu nunca falei isso. Então responde, por favor. Então fica quieto. Vou explicar pra vocês. O Google, ao invés de pegar alguma coisa boa, foi lá e pegou um vídeo desse. O vídeo tá lá. Vou deixar. Coloca nos stories pra mim. Pablo, marcar um. Vocês vão lá. Vocês vão ver. Meu Deus do céu. Prestem atenção. Só faltou um arrasta pra cima aqui. E qualquer pessoa que pedir pra mim. Pablo, você pode orar por mim? Eu não sou covarde. Então você quer saber o que significa aquele vídeo. Aquele significa alguém que não tem covardia. Tá? Você perguntou, você faz milagre? Sim. Eu sou um milagre. Só de estar sentado aqui. Eu já sou um milagre. Mas você fez ela andar? Cara, é só assistir no vídeo. Eu não vi, Pablo. O negócio que ela tá andando até hoje. Aí no final, as vezes falam assim, e ela tá andando até hoje? E aí? Turma, Paulinha, busca o vídeo. Aí fica nessa treta toda. E aí? Nessas horas eu acho que o STF tá certo. Tem que soltar o Lula mesmo. Não, é isso que esse povo... Acho que eles pensaram assim. Quer saber? Sabe o que esse povo merece? Esse povo merece um Lula. É isso que esse povo merece. É isso que brasileiro merece. Já que vocês gostam de carnaval, BBB, já que vocês gostam de ficar brigando, já que vocês gostam de ficar achando terceira via de doido aí atrás, já que vocês vão pro monte, lá onde tá ventando e depois chamam os bombeiros, vocês merecem o Lula. Por isso nós vamos soltar o Lula. Pronto. Meu pai tem uma frase, meu pai tem uma frase que eu já repeti aqui várias vezes. Se tem besta pra dar, tem que ter esperto pra pegar. Certo? Vou explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu pegar a capivara dele aqui, ó. Não, vou dar uma aula minúscula aqui de política. Certo? Três poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário. O Executivo é o Presidente da República. O Legislativo é o Senado, tá ligado? Junto ali com a Câmara dos Deputados. Entendeu? Então vamos supor, supunhetamos, supunhetamos que eu que sou deputado federal quero implantar a lei onde os carecas, todos os carecas terão direito a um boné. Certo? Todos os carecas terão direito a um boné pra esconder sua careca. O que que eu faço? Eu pego e apresento o meu projeto. Aí depois o meu projeto eu apresento pro... Se eu não me engano eu tenho que apresentar pro presidente da Câmara. Aí ele vai olhar assim e vai falar, pô negão, dá hora esse projeto. Eu tô ficando careca. Acho que é legal todo brasileiro ter um boné. Aí vai passar pra votação dos deputados. Um projeto de lei. Aí os deputados vão olhar e falar, quer saber, negão? Você tá certo. Todo careca tem que ter um boné. Aí depois vai pra mão dos senadores. Que vão falar assim, tá, mas esse boné não pode ser um chapéu? Aí eles vão mudar um pouquinho e vai ser chapéu. Beleza. Aí passa pro presidente. É assim que funciona. Num mundo, num mundo, num mundo da poli, num mundo dos pôneis coloridos, seria desse jeito que funcionaria. Como é no Brasil? Como funciona no Brasil? No Brasil eu, de novo, sou deputado federal, falo assim, quer saber, vou fazer uma lei pra que eu possa passar pra todos os carecas poderem ter um boné. Aí eu tenho que chamar pessoas pra vir fechar comigo essa lei. Chama a Cleide. Cleide é do partido, sei lá, partido das mulheres doidas. Entendeu? Nossa Senhora. Partido das mulheres doidas. Aí a Cleide fala assim, tá, deixa eu ver se eu entendi. Você quer passar uma lei, tá, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, coloca nessa sua lei aí também que todas as mulheres vão precisar também de uma chapinha. Toda mulher que nasceu com cabelo crespo, ela vai ter direito a uma chapinha. Aí eu vou falar assim, pô, toda também, porra, não, se você quiser vai ter que ser assim. Aí fica aquela negociação, e naquela negociação, e naquela negociação, e não sei o quê. Aí chega um outro e diz assim, não, não tem nada a ver, porque quem for, o careque negro vai ter que ter direito a dois bonés, porque eles gostam de andar com o boné pra trás, então vai ser um boné pra trás, pra frente. E vai criando um monte de burocracia, um monte de burocracia, pra depois passar pelo Senado, pra depois passar pelo presidente. Vamos supor que o presidente assinou e todo mundo passou. Aí vem um cara que não gosta nem de mim, nem da Cleide, e fala assim, é um absurdo isso daí, e eu vou lá no STF agora! Aí o cara vai lá, anda até o STF. Aí o STF diz assim, quer saber? Quer saber? Você veio de pulinho aqui, você tem razão. E pega e veda tudo. Então, a política tem que ser levada a sério, literalmente a sério, porque é assim que ela funciona. Todo mundo gosta, todo mundo, porque eu digo, todo mundo que é petista, raiz mesmo, tá ligado? Que é Lula mesmo, que já ganhou algum governo, tá ligado? Já ganhou 100 mil só pra fazer um show? Todo mundo gosta de falar assim, não, o Lula é bom porque o Lula tem, é, é, o Lula sabe como conversar. O Lula sabe como conversar, ele tem diálogo. A Dilma não tinha diálogo, o Lula tem diálogo e não sei o quê. Sabe como o Lula tinha diálogo? Ele chegava em mim, ele chegava na Cleide e falava assim, ó, eu quero passar tal projeto. Aí ele falava, aí a Cleide falava assim, não, tô a pampa, meu partido tá a pampa, o partido das mulheres doidas tá a pampa. Aí o Lula falava assim, então, beleza, então eu vou dar um mensalão pra você, um mensalão pra você, meu nome é Tchau, volta por mim, a gente, opa, agora sim. Esse cara é bom de conversa, hein? Não, mas a questão que eu quero dizer é a seguinte, a gente tem que levar isso a sério, a gente tem que levar isso a sério, porque o que está em jogo no Brasil aqui hoje, está em jogo hoje é o seguinte, tem um cara, tem um cara que já foi presidente da república duas vezes e elegeu Dilma Rousseff mais duas vezes, certo? Esse cara tá dizendo o quê? Vai regular a mídia, esse cara está dizendo que vai interferir nos preços da Petrobras, esse cara tá dizendo que vai acabar com os aplicativos, porque quem quiser ser empreendedor que pegue dinheiro com o governo, esse cara tá dizendo que vai revogar teto de gastos, assim, de peito aberto, assim, ó, de peitiuca aberto, esse cara tá falando isso. Esse cara já teve problema com o Mensalão, esse cara já teve problema com o Petrolão e hoje tem negro me apresentando, ai, ai, tem uma outra solução aqui que é um, que é assim, o Brasil tá dividido em dois, tá dividido entre Bolsonaro e Lula, ou, como eu gosto de dizer, entre Bolsonaro e o resto, porque Ciro Gomes, Lula, certo? Moro, Lula, tá ligado? E Moro que nem conta mais, né? Quem mais tá agora candidato a presidente? Que a gente tá falando tanto desses dois que até esquece do resto. Dória, o Moro... O Dória já disse que respeita o Lula e que odeia o Bolsonaro, tá ligado? Então, tipo assim, tá geral Lula contra o Bolsonaro. Aí o nego me apresenta um Pablo Marçal, que fica duas horas falando nada com nada, tá ligado? Nada com nada, tem experiência zero em política. Parece o dia que eu entrevistei o Boulos aqui, que eu falei pra ele assim, Boulos, Boulos, você quer ser prefeito, qual a sua experiência administrativa? Tipo assim, o que que você... Ah, eu já administrei os movimentos sociais, aí você fala... Tá ligado? Então, tipo assim, por isso que quando você fala assim pra mim, pô, negão, comenta sobre o Pablo Marçal, mano, eu prefiro ficar quieto, porque se eu abrir a boca eu vou queimar o cara, às vezes o cara é super legal. Uh, ele é super legal. Tem o cara do novo lá, o Felipe Dávila, tá ligado? Eu aposto que não deve nada, ele também deve ser super legal. Ele também deve ter uma puta experiência administrativa também, tá ligado? Aí se... Daqui a pouco... Não vai faltar muito, daqui a pouco vão meter um terceiro avia nele também, tá ligado? Aí você pensa assim, nego, quantos deputados você é capaz de eleger? Porque se você fizer essa pergunta pro Lula, ele fala assim, eu elejo tantos. Se eu fizer essa mesma pergunta pro Bolsonaro, ele diz, eu elejo tantos. E se eu perguntar pro Felipe Dávila? Felipe Dávila, quantos, 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 quantos você consegue eleger? Ah, negão, eu consigo eleger assim uns três. Aí você fala assim, da hora, tem 513. E aí, você vai fazer o quê? Você vai, ah, mas eu vou ter conversas, eu vou conversar. Tá, no mundo da butterfly, tá ligado? Seria show, mas no nosso mundo real, tá ligado? Não é assim que tá funcionando. A gente, no primeiro ano do Bolsonaro, primeiro, só pra encerrar, no primeiro ano do Bolsonaro, a gente fez várias manifestações. Manifestação pela reforma da Previdência, tá ligado? Que não foi do jeito que a gente queria. Manifestação pela reforma, trabalha ali, não, a reforma talvez foi do Temer, mas manifestação lá por liberdade, manifestação por isso e por aquilo. Sabe o que os caras fizeram com a gente lá? Lá no Congresso, eles falam assim, caguei pra vocês, nego, que a gente já tá eleito. Cagamos pra vocês. Cagamos, cagamos baldes pra vocês. Entendeu? Ai, Pablo Marçal, tá aqui, pá. Quem vai ser o próximo? Antes era o Danilo Gentili. Ai, que Danilo Gentili. Ai, que Datena. Ai, que Datena vai se candidatar. O Datena. O Datena que ganha milhões. Você acha mesmo que o Datena vai largar os milhões dele, onde ele pode apedrejar todo mundo pra ser a vidraça por 30 mil? Fechou. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha neles aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Família Italiana. E como você pode ver aqui, vídeos novos todas as terças e sextas. O que a Família Italiana faz? Eles estão localizados lá em Roma, na Itália. Mas, na verdade, eles te mostram tudo o que está acontecendo na Europa. Vem aqui no canal deles. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Mas, ó, dá uma chegadinha nesse último vídeo aqui, ó. Felicidade, Dia das Mães na Itália. Como será que é o Dia das Mães na Itália? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Família Italiano, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis! Tchau, 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 tchau.